Entendeu a piada? Eu sou o Teletubbies! Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu ia falar Crash Bandicoot Brasil, eu não tô brincando. Eu ia falar Crash Bandicoot Brasil, velho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Strongstar Productions, galera. E hoje estaremos jogando mais um jogo pesadão pra vocês, tá bom? Hoje, galera, iremos jogar aí Slendtubbies The Other Stories. Vocês sabem o que é Slendtubbies, né? Já apareceu várias vezes aqui no... Deixa eu putar essa bosta mais perto, senão o editor fica... Ai, fala mais perto do Mirk. Fala mais perto do Mirk. Eu vou falar que tá bom pra você, editor. Aqui tá bom pra você. Aqui tá bom pra você. Fala pra mim, se tá bom. Fala, fala. Enfim, galera. Slendtubbies The Other Stories, tá? Todos vocês já devem saber aí, Slendtubbies é a série de terror aí dos Teletubbies, tudo bem? É uma série que, por incrível que pareça, fez muito sucesso e ainda faz, tá ligado? Tanto que tem uma trilogia de game e tem muitos outros jogos famílios inspirados na franquia principal. Tem toda uma história por trás, tem toda uma mitologia do Slendtub que explica os motivos de desistirem daquele... Desistirem. Nossa, eu tô parecendo um caipira, tá ligado? Desistirem daquele... Nossa, eu sei lá. De existirem aquelas coisinhas gostosas, rosas, que todos nós queríamos comer quando éramos mais novos, que parece se dá anônimo e mijado, tá ligado? Então, todo mundo queria comer isso aí, mas tem uma parada por trás dessas paradas que, enfim, deixa as paradas mais paradas ainda, entendeu a parada? Enfim, galera, Slendtubbies The Other Story parece que é como se fosse um spin-off, tá ligado? Um jogo fan-made, não é exatamente o principal da franquia, mas acho que vai ser interessante a gente trazer. Nosso querido Guinness trouxe, a gente vai trazer também, porque... Porque sim, né? Só espero que isso aqui seja tão bom quanto os três primeiros. E sim, os três primeiros são muito legais, inclusive o multiplayer eu trouxe pela primeira vez aí com uma galera muito bacana do 2 e do 3. Faltou do 1, né? Quem quer jogar o 1 aí? Vamos jogar o 1, vamos fazer um vídeo do multiplayer do 1 logo menos aí. Ok, feito com o Unity, já tem a equipe que fez aí esse jogo, obviamente não é a equipe oficial, que é uma equipe que começa com o Z, tá ligado? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que aranha é essa, velho? Mano, olha essa aranha, velho. Cara, que agonia dessa aranha. Eu já não gosto de aranha. Eu vi uma porra dessa na minha frente se mexendo, velho. Sai daqui, tá ligado? Sai daqui, mano. Vamos lá. Slend Tubs, a outra história. Não campanha e parte. A parte da não campanha, tá ligado? Vamos ver isso aqui. Personalização. Meu Deus! Eu não me assisti com isso. Eu não me assisti com isso nem fudendo, velho. Na moral, velho. Na moral. Vamos ver. Fur type. Metallic. Nossa, deve ser escolher o bagulho de pele, velho. Cristal. Nossa, cristalizado. Fantasma. A cara dele ao contrário é muito boa, velho. Pareci eu, velho. Vamos colocar cristal aqui. Ah, sobre a cor. Vamos pegar uma corzinha bacana aqui. Vamos pegar uma cor mais... Vamos pegar um azul. Um azul marinho aqui, bem Sonic, tá ligado? Acho que vai ficar bacana. Chapéu. Nossa, dá até pra trocar... Entendeu, né? Nossa, tem o chapéu do Woody aqui. Eu vou com o chapéu do Woody, velho. Foda-se vocês. Eu vou com o chapéu do Woody, cara. Nossa, tem mapa pra um santo caralho, velho. Tem mapa pra cacete, velho. Forgotten Wasteland. Um lugar místico parecido com o que a Lala viu no seu sonho, mas de férias do sonho... Caralho, tem toda uma descrição do que é o lugar, velho. Pô. Isso aqui é fan-made mesmo? Não é feito pelos criadores, não, né? Aquele... Não, acho que não. Não é. Não é. Lembrei agora. Eu sou um idiota. Cara, a qualidade gráfica tá absurdamente absurda. Legal que você ouviu um barulho do pulinho, velho. Nossa, o céu, mano. Olha isso. Isso aqui tem muita cara de sonho, tá ligado? Parece um bagulho que você vê no sonho mesmo, velho. Campo vazio, velho. Olha que bizarra essa porra, velho. Opa. O que é isso aqui? Tem uma lápide aqui, velho. Tem uma lápide. Tem uma fodida lápide, velho. Tá escrito porra nenhuma. Beleza, vambora. Ok? Peidei e vazei. Vambora, vambora. Caminhando pela floresta enquanto seu lobo não veio. Mano, essa atmosfera aqui tá fodida, velho. O foda é que esses jogos, tipo, não tem mapa, tá ligado? E os campos são muito grandes, velho. Tudo bem, não são todos, mas, cara, tem campo que é absurdo de grande. Como você vai achar essa porra aqui, velho? Eu imagino... Ah! O que foi? Peraí, peraí, peraí. Ah! É, deu ruim. Deu ruim. Vou sair fora desse mapa aqui, que esse mapa tá muito psicodélico pra mim. Bom, como tem muito mapa, velho, eu vou uma jogada por mapa e seja o que God quiser, tá ligado? Vamos nesse Unfinished City. Cidade não terminada. Pô, gostei desse mapa, hein? Ó, já achei um creminho gostoso aqui. Já achei um leite de minhá pica rosa aqui. Beleza? 1 de 10. Caralho, esse mapa, mano. Tá muito... Olha esse mapa, que da hora, velho. Que bagulho louco. Não dá pra abrir a porta? Acho que não, né? Mano, que som é esse, velho? Isso aqui parece uma música conhecida, invertida, velho. Será que é a música dos Teletubbies? Tá, parece que aqui é mais suave. Ó, o Shift corre, tá? A barra de espaço pula. Acho que eu não falei antes, mas os controles são básicos aqui, tá? O jogo tá rodando bem tranquilo aqui. Vai, tranquilo! Vai, tranquilo! Quem que tá berrando aqui? Opa, achei mais um creminho gostoso, mas tem uma escada aqui. Eu acho que eu vou tentar subir... Não dá pra subir a escada? Não dá pra subir a escada, por isso. Eu queria subir lá pro Acre, velho. Vai fazer uma brincadeira legal lá, que você sobe e tudo. Você admira a vista, treme as pernas. Ai, você mija! Meu Deus! Quanto barulho... Ô, já achei mais um. Nossa, aquela árvore aparecendo. Olha lá, ó! Olha essas árvores aparecendo do nada, que bizarro, cara. Cara, ó o bichão lá! Ó o bichão andando de boa lá! Ó o bichão andando... Ó o incrível Hulk lá, procurando o prédio pra destruir, ó! Incrível Hulk, velho! Cadê o Hulkzão, mano? Hulkzão, velho! Cadê? Cadê ele? Ó, ele tá de boa! Tá só de boa! Só caminhando pra cidade lá, indo pegar lá a de pirona lá na farmácia, tá ligado? Ó! Casualmente! Casualmente, velho! Um homem na estrada, começa a sua vida! Que porra é essa, velho? O maluco só de burra, velho! Filho da puta, tá muito de boa! Ah! Santo Cristo, que bicho feio, velho! Não, é pior que eles correm na... Eu peguei mais um creminho gostoso e nem vi o creminho! E esse corno corre na nossa velocidade, velho! Isso que é fode, mano! Corre mais rápido que a gente, ó! Filho da desgraça, velho! Corre, vai! Vaza, vaza! Calma que eu vou che... Ah! Ele tá aqui do lado, filho da vaca! Ele vai me pegar! Não dá pra fugir dele! A velocidade dele... É sério isso, velho! Eu tô brincando de corre-cutinha com o incrível Hulk de tentáculo, velho! Eu vou beijar o cu dele, velho! Pera aí! Ah, mano! Vai se foder, velho! Ah, me mata! Você já pode me matar, velho! Pudas! Mata, vai! Já brincamos o suficiente por hoje! Cara, eu gostei desse mapa, velho! Achei esse mapa legal pra caralho, mano! É, eu acho que o jogo realmente não tem multiplayer! Que pena, cara! Mano, eu tô imaginando esse jogo no multiplayer e ia ser muito divertido o cara jogar com esse cara, mano! Tá aí, e esse... Meu Deus, velho! Nossa, ó! A Lala morta, a gente dá uma bicuda nela! Tá morta, sem perna! Olha o tamanho desses creminhos... O tamanho desses creminhos gostosos aí! Tá, esse mapa eu já não gostei, velho! Mapa claustrofóbico que eu não gosto, viado! Merda é essa, velho! Que isso é o Exterminador do Kuduro, velho? Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? O bicho tá todo equipado, velho! Parece o Shao Kahn no Mortal Kombat, velho! Ó! Virou o Shao Kahn, mano! Merda é essa que eu tô vendo aqui, velho! Pera aí! Pera aí que pelo menos é fácil debrar o Shao Kahn aqui e os bichos! É muito fácil debrar esses bichos, ó! É muito easy, velho, debrar os bichos! Beleza, tamo indo bem aqui, tamo indo bem! Vamos xispar, xispar e vazar mais aqui! Cara, esse jogo é legal, velho! Por que ele não é mais falado? Caralho, eu sou muito mito, velho! Eu sou muito boss nessa porra, velho! Mano, eu sou muito boss! Tá aqui, tá escrito aqui? Tá nada, só a janelinha, beleza! Achei que era um quadro! Mano, eu sou muito boss, velho! Eu sou o melhor jogador de Slend Tubs e The Other Stories do Brasil, velho! E aí, cara? Tá bem aí? Tá de boa? A noite foi foda, né, velho? Saca, bate... Não sei como é que é, cara! Saca, bate é foda, mano! Quer apostar quanto que o bicho vai estar no elevador? Eu já dei a cal, ele vai estar no elevador, quer ver? Não tá, vazou, vazou, otário! Isso aqui tá parecendo Silent Hill, tá ligado? Quando vai mudar pra cidade da sacanagem, velho! Começa a tocar os rolê lá, ou... Começa a tocar os berrão no cu! Eu juro que eu fiquei arrepiado agora, eu não tô nem zoando, velho! Nossa! Escapou! Tá bom! Ok, vamos nas catacombas, velho! Esse aí foi o hospital! Vamos nas catacombas aqui! Será que tem algum mapa familiar? Porque dos mapas dos Slend Tubs eu passei a conhecer, tá ligado? Isso aqui, aparentemente, são tudo mapas novos! E tá bem... Tá bem legal até agora, cara! Os mapas tão bem bacanas! Cara, o legal desse jogo dos Slend Tubs é que cada fase diferente tem um monstro diferente, velho! Não é um bagulho repetitivo, é isso que eu gosto nesses jogos! E a criatividade pra eles criarem uns bichos grotescos, velho! Cara, ainda mais se tratando de Teletubs, velho, o bagulho fica mais perturbador ainda, tá ligado? Aí esse bicho vai ser o quê, velho? Vai ser um vibrador andando, velho! Vai ser um vibrador rolando pela escada aqui, ó! Confio que vai ter coisa aqui e não vai ser coisa boa! Ah! Meu Deus, agora tem um bebê, velho! Tem um bicho de quatro, velho! Esse bicho, ele tá com muito fogo no rabo, velho! Mas como ele tá com fogo esse desgraçado? Puta que lá merda, mano! Essa máquina de fazer... Doce, gostoso! Faltou um, faltou um, faltou um, gente! Acho que esse a gente completa, hein! Pelo menos um do vídeo a gente completa! Vamos falar que tá aqui! O bebê tá atrás de mim! Ele tá atrás de mim de quatro! Ele tá atrás de mim! Puta que me paraca! Ah, pra cá eu já vim, eu já vim aqui! Deve tá no último! Aí, achamos! Mito! Adorei o chapéu do Woody, cara! Isso aqui é de veras perturbador, mas eu adorei, tá ligado? Parece erro de textura, mas não! Foi o bagulho que eu escolhi mesmo! Beleza, vamos pra próxima fase, então! Sucesso, sucesso, sucesso! Vamos no Custard Warehouse aqui! Vamos ver o que que é isso! Nossa, o cara já tá na minha frente, velho! Ele escuta você se movendo! É mesmo? Ele escuta? Ele não tem cabeça, velho! Como que ele vai escutar? Não tem cabeça, velho! Ele não tem cabeça, velho! Cara, esse mapa, ele tá me lembrando algum jogo que eu não lembro qual é, tá ligado? Essa parte central do mapa me lembrou alguma coisa, velho! Esse mapa aqui é parecido... Onde é essa árvore brotando no meio do nada? Vem cá, ô! Vem, ô da Serra Elétrica! Vem! Chega aí! Chega aí, mano! Esperando, vem! Ele vai pegar você! Eu não sei se eu não conto com isso! Esse mapa aqui é meio bosta, né? O que que tem aqui pra cima? Tem a ponte levando de um lado pro outro! Legal, é aqui que faz o bagulho gostoso! Legal! Ah, esse mapa é easy pra caralho, velho! Não, não, não... Me mata, foda-se! O cara tá sadomatizando meu corpo! Não sei nem que palavra é essa! Enfim, Salt Militar Post! Vamos ver! Eu tô mais interessado em ver os monstros do que, tipo, tentar pegar os bagulho, porque os bagulho... É tudo opcional, tá ligado? Não é obrigatório... Você pode passar de fase em fase, tá ligado? Pegar sem passar de uma fase, então... Fase, fase, fase... E faz... Eu não tenho tanto que eu tomei sussu com essa árvore, filha da vaca! Eu não tenho tanto que eu tomei sussu com essa filha da vaca, mano! Sua mãe é muito vaca, a árvore! Puta de pariu, mano! Nossa, tem uns míssil, velho, pronto pra ser lançado! Caralho, essas árvores... Essas árvores tão me sacaneando muito, velho! Olha isso, velho! Mano! Ah, eu fudi da base militar, velho! Eu ia falar limitar! Isso fica mais engraçado ainda quando você lembra que isso aqui é teletubbies, tá ligado? Parece Vietnã, velho! Cadê esse monstro punheteiro, velho? Cara, eu não achei nenhum creme gostoso, praticamente! Só dentro das... Filha da vaca, árvore do cacete! Não gostei disso aqui, não! Vamos pra próxima! Satellite Station B! Tá legal! Parece ser mais claustrofóbica, mais interessante! Não dá pra passar lá por quê? Eu sou um idiota agora? Ah! Meu Deus! Eu não tenho mais idade pra isso, velho! Na moral, foda-se essa fase, velho! Mainland, velho! Eu odeio essa mainland aqui, o que que é isso? Tink Tank! Ah, ele fala o monstro também! Tink Tank, eu tô ligado quem é! É o punheteiro, velho! Bem descritivo! É o punheteiro! Beleza, se a gente achar lá o Leo Stronda no meio do bagulho aqui... Entendi! Peidara... Eu achei que alguém tinha peidado! É o rolê que fala lá, mano! Nossa, então a gente tá na terra dos Teletubbies, é isso? Mano, esse mapa tá com cara de ser gigante pra caralho, velho! Pode acelerar, editor! Pode acelerar que eu deixo! Vamos ficar andando! Vamos ver até onde que vai! Ai, cansei de desacelerar essa porra, vai! Cansei desse mapa, foda-se! Vamos pro próximo! Vamos pro próximo, vai! Montanhas, velho! Tamanho médio? O que que é isso, velho? Yeti Tubby? Mano, eu não vou lutar contra o Abominével no meio das naves, né, cara? Pelo amor de Deus, velho! Se eu andar mais um pouco, eu vou achar o Mike, o Sully e o Abominével no meio das naves aqui, velho! Médio... Médio é o cu desse jogo! O mapa é tão grande que os bichos se perdem mais que eu no mapa, velho! Cadê o monstro? Ah, lá! Ah lá o monstro lá, ó! Ó, achamos ele! Tô gostando mais de achar os monstros do que... Ele não tá bugado, né? Ele tá bugado! Esse corno tá muito bugado, velho! Caralho, mano! O bicho é tipo o Sonic do filme, velho! Olha isso, cara! Mano, o bicho é o Sonic, velho! Soneco, mano! Olha isso! Ô, editor! Coloca a música do Sonic aí de fundo e deixa só isso aí rodando! Mano, fala isso não é igualzinho, velho! Posta, velho! Adorei, mano! Melhor monstro, mano! Lixo preso, travado, mano! Nem pra esticar o braço você é capaz, ó! Vai se fuder, cara! Isso é um lixo, mano! Os caras botam esse bagulho aqui... Meu Deus, cara! Olha lá, Village Dusk aqui! Caralho, mano! Eu gostei do Porto Sol! Tá bonito, tá macabro e tá atmosfera... E tem parede invisível! Pula, viadinho! Pula, viadinho! Ah! Árvore do caralho! Pula, viadinho! Pula, viadinho! Pula, viadinho! Tem uma casa abandonada... Parece o meu quarto isso aqui, velho! Igualzinho! Vamos embora! Bora, bora, bora! Mas mapa muito em extenso, velho! Eles têm que botar mais monstro pra ficar mais interessante, tá ligado? Senão fica um bagulho monótono! Eu tô me sentindo no GTA Sandras, de novo! Tá ligado? Você caçando as lendas ur... Ah! Vaca! Enquanto eu tava falando... Eu tô me sentindo no GTA Sandras, quando você vai caçar o Yeti lá, quando você ia caçar as lendas urbanas, tá ligado? Quem é você? Entendi! Tá, isso foi anticlimático! E aí, ô Jason Vortex, tudo bom? Pulei na cabeça dele! Penúltimo mapa, galera! Vai, 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 vai! Penúltimo mapa! Oasis Night Lala! Vixe, a vilã aqui é a Lala! Fodeu, velho! Fodeu pra caralho, mano! Eu acho que eu tô vendo ela ali no fundo! Será que é ela? Ah, é ela mesmo, ó! Ela mesmo! Ela tá andando? Ou é eu que tô vendo merda? Não é eu que tô vendo coisa! Eu tava vendo essa planta aqui, escrota, e achei que era ela! Tipo, a música fica tensa, mas não aparece essa porra, velho! Não, muito grande, muito grande! Último mapa é o mesmo mapa, só que de dia, tá ligado? Ô, esse aqui tem dois inimigos, hein? Cês viram? Dois Desert Walkers! Eu acho que eu já tô vendo os dois, hein? Cara, esse aqui tá parecendo Beetlejuice, velho! Já assistiu o Beetlejuice? Eu já tava vendo pro lado errado, eu sou um imbecil! Esse aqui parece uma cena do The Walking Dead, do jogo da Telltale, tá ligado? Ó, final lá da primeira temporada, mano! Não dá pra pegar tudo em todos os mapas, não, cara! É muito trampo! É muito grande os mapas, é um processo muito demorado, mano! Já esperava por isso! Sua irmã não tem vergonha, Shao Kahn? Hã? Morri! Bom, eu acho que é isso, galera! A gente explorou todas as fases do jogo aí! Aparentemente o jogo não tem lá muitos recursos, infelizmente, tá ligado? Tem só a customização aqui! Tem bastante fase, mas muita boa parte das fases aqui são, tipo, fases enormes, sabe? Sem pé nem cabeça! Eu não lembro de ter visto esses Slendthubs que estão aqui na tela, não, tá ligado? Especialmente essa aranha aqui! Mas ok, eu não sei se eles não colocaram ou se a gente não achou nos mapas lá! Então é isso, galera! Slendthubs The Other Story! Aparentemente são só fases novas, tá ligado? Fases que você pode ficar caçando creminho gostoso, que vai expandir a história! É legal? É legal! Não é tão bom quanto a trilogia original, mas é legal! É interessante! E aí, o que vocês acharam do jogo? Ficaram interessados em jogar também? Ó, o link tá aqui na descrição, fique à vontade! Eu queria que eles implementassem um multiplayer aqui! Eu sei que deve ser treta e tudo mais, mas... Cara, seria muito massa jogar isso aqui com mais pessoas, tá ligado? Aí vai cada um pra um canto do mapa, todo mundo se perde, todo mundo se fode! E o monstro fica no meio do mapa, e a galera em volta dele, e corre com o tia na casa da tia, corre e se põe na casa da vaca da sua avó! E enfim, brincadeiras à parte, galera! É um jogo interessante, tem potencial, tem potencial pra ser tão bom quanto os outros, mas tem essas questões aí, mapas muito grandes, escassez de monstros, monstros idiotas, enfim... É a mesma coisa, tá ligado? A mesma coisa que você jogar o Usling Tabs 1, só que com outros mapas tem potencial, dá pra melhorar! Bom, então é isso, meus queridos! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo! Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos! Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre bizarrices e... Isso aqui também! A gente traz bastante coisa aqui, ó! Ó, vai fazer um poder aqui, ó! Nossa! Nossa! E é isso aí, meus queridos! Os links estão todos aqui na descrição, redes sociais, Instagram, Discord... Tá tudo aí na descrição, fica à vontade aí pra analisar! Comenta aí embaixo o que vocês acharam também, pra ficar de olho aí nas novidades! Recomendem jogos no Discord! É isso aí, galera! A gente se vê na próxima! Então, ó! Beijão bem gostoso, bem forte pra vocês! Falou! Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend